Não, não aceito mentira, mentira Deste falso amor Não, não aceito mentira Não diria que nunca confirmou Por que viver ainda raro tanto assim? Sei que você gosta mesmo é de mim Pois junto dele você fala de amor Mas quando longe o diz sem valor Vai, diga a ele a verdade E fale que o tempo passou Eu esperarei com saudade Não cair Chega tudo mudou Por que viver ainda raro tanto assim? Sei que você gosta mesmo é de mim Pois junto dele você fala de amor Mas quando longe o diz sem valor Vai, diga a ele a verdade E fale que o tempo passou Eu esperarei com saudade Não cair Que já tudo mudou Não cair Não cair Que já tudo mudou Não cair Que já tudo mudou Não cair Não cair Não cair Não cair Porque, já tem logo o tempo Não cair Obrigado.